Acabei de chegar aqui agora na BS-153, entre Estrela do Norte e, aliás, entre Mara Rosa e Estrela do Norte O caminhão parece que rodou na pista com a chuva e está em chamas O fogo já tomou conta de todo o caminhão E ainda o pessoal está tentando socorrer ali, parece que houve algumas vítimas Vamos ali mais perto, ver se a gente consegue saber mais o que está acontecendo O que está acontecendo? Ainda tem uma pessoa dentro do carro ali Pelo que a gente parece que está vivo Olha a vítima bem aqui Se nós tentar quebrar esse vídeo ali, aquela porta virou a brilhada para tirar ela aqui Quebrar esse vídeo, a gente tira essa porta aqui Para de porto no caralho Quebrar esse vídeo ali, aquela porta virou a brilhada para tirar ela aqui